Olá, bom dia! Estamos começando o Terra Capixaba e você confere com a gente no programa dessa semana o Seminário de Gestão e Sustentabilidade da Rede Tribuna, que recebeu grandes palestrantes de todo o Brasil para falar de sustentabilidade e outros assuntos. Conversamos também com o diretor da Samarco sobre o Programa de Qualificação e Conhecimento em Café Cultura da região do Caparaó. No quadro Pra Vida, vamos saber como lidar com o lixo para se prevenir das enchentes, das chuvas. No quadro Educação Alimentar, você vai saber como fazer a famosa reeducação alimentar. E no artesanato, o passo a passo sobre o reaproveitamento de telhas para fazer os enfeites de Natal. É o Terra Capixaba começando, não saia daí! A gente volta já! Nesta semana, cobrimos o Seminário Tribuna, Planejamento e Gestão Sustentável, que recebeu diversos palestrantes de renome em um grande evento em Vitória. Confira com a gente um pouco do que rolou e a participação da Samarco, com o projeto de capacitação para cafeicultores na região do Caparaó. O Seminário Tribuna de Planejamento e Gestão Sustentável lotou um dos salões do Itamaraty Hall durante toda a última segunda-feira, 10 de novembro. A programação começou com a palestra do doutor em Administração e professor da Fundação Dom Cabral, Paulo Vicente dos Santos Alves, que falou para uma plateia atenciosa e repleta de executivos e autoridades interessados em saber mais sobre os cenários econômicos e sociais de 2014 a 2100. De 1770 para cá, a gente tem tido revoluções tecnológicas a cada 50 ou 60 anos. Um dos tópicos fundamentais da palestra de Vicente foi pensar sobre o que falta para as grandes empresas se tornarem, de fato, sustentáveis. Pesquisas mostram que cerca de 95% das empresas acreditam que é importante investir em sustentabilidade socioambiental, mas somente 5% de fato colocam em prática as ideias e projetos que viram realidade. Tudo isso porque muitas simplesmente não sabem como realizar os projetos de acordo com a sua própria realidade. Após a palestra de Vicente, conversamos com o segundo palestrante do dia, o jovem Eduardo Lira, fundador do Instituto Gerando Falcões. A fila para comprar e autografar o livro dele estava enorme, veja, mas a gente conseguiu um tempinho para falar com o Eduardo. O que é o Instituto Falcões? Qual o objetivo dele para incentivar os jovens, o empreendedorismo? O Instituto Gerando Falcões existe para gerar protagonismo para os jovens. E a gente faz isso dentro de comunidades em São Paulo, utilizando aulas de skate, aulas de natação, aulas de futsal, aulas de tênis, tudo atrelado à literatura. O jovem pratica esporte, confecciona poesias, pratica esporte e lê livros com metas mensais. Além disso, a gente aposta na inspiração, que a inspiração pode resgatar a autoestima e ampliar o horizonte. Então, a gente faz isso utilizando o rap e o funk, com shows dentro de escolas públicas, convidando os jovens para ostentar a melhor nota, o melhor comportamento e o melhor projeto. Anualmente, a gente dialoga com cerca de 100 mil jovens das periferias de São Paulo. Logo que entramos no evento da Rede Tribuna, encontramos um stand da Samarco, que divulgou para o evento lotado as delícias do café gourmet, produzido na região do Caparaó e desenvolvido pelo Programa de Capacitação de Produtores Rurais da Samarco, em parceria com a empresa Caparaó Júnior e com o IFES, Instituto Federal Tecnológico do Espírito Santo, em Alegre. A Samarco tem uma atividade voltada à mineração, tem as suas lavas no estado de Minas Gerais, Ouro Preto, Mariana, e a gente traz o minério por meio do mineiro duto, é um meio de transporte, é um modal, e a produção das pelotas ocorre aqui no estado de Espírito Santo. Então, nós temos cerca de 400 quilômetros de mineiro duto, e isso faz com que a Samarco tenha uma característica de interiorizar as suas ações. O desenvolvimento sustentável que está dentro de um conjunto de valores da empresa, que busca compartilhar o valor com todos aqueles stakeholders que fazem parte de um público de relacionamento da Samarco, faz com que a gente pense em projetos que possam, de alguma forma, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Aqui no estado do Espírito Santo, nós temos a região do Caparaó, que é uma região que tem uma atividade econômica muito focada no café, e a gente identificou a oportunidade, então, de discutir e melhorar a produção do café que está ao longo do mineiro duto, junto com famílias que estão ali sediadas. A experiência que nós temos, nós iniciamos com o IFES, que é um instituto bastante respeitado. Essa parceria no IFES ocorre também com a empresa Júnior, que é formada por alunos, então é uma oportunidade também deles colocarem em prática suas experiências, os seus conhecimentos, e esse projeto, então, busca discutir com o produtor, com aquele produtor do agronegócio, desde o manejo, onde você tem a poda, até mesmo na comercialização dos seus produtos. Então, a gente está trabalhando aí num café que passa a ter uma valorização melhor, isso faz com que a renda da família, ela se amplie, que ele possa gerar outras oportunidades, não só no seio do seu, da sua propriedade, mas também da comunidade, expandindo um pouco o conceito. E aí você traz, junto com todo esse trabalho, um conceito de associação, de cooperativismo, de integração entre famílias, e essa experiência está sendo tão bem sucedida que também já expandiu para a região da Zona da Mata, no estado de Minas Gerais, onde a gente também começa a levar um segundo conceito, não apenas de interiorização, mas de integração de dois estados tão próximos quanto Minas e Espírito Santo. O Iago Ricardo é o presidente da Caparaó Júnior, estava no evento também, contou para nós sobre o que faz essa empresa e a importância dessa capacitação. A Caparaó Júnior é uma empresa formada por alunos do curso superior de tecnologia em cafeicultura, do IFES Campos de Alegre. Ela trabalha atendendo aos produtores rurais da região do Caparaó, tanto capixaba quanto mineiro. Por que trabalhar com café? Porque o café é o foco da região do Caparaó, que é conhecida por ter os melhores cafés do Brasil, reconhecido mundialmente. Então, o café mesmo é o plano de fundo da empresa. O alvo principal da empresa é trabalhar com as pessoas, trabalhar com assistência às comunidades, de forma que eles formem associações, para que possam se fortalecer e conquistar esse mercado de café fino. Para finalizar essa matéria, entrevistamos o diretor de Relações Externas da Samarco, Fernando Cusque, que comentou sobre a importância de um programa sobre sustentabilidade. Eu realmente fico bastante satisfeito de poder contar com um programa desse, à disposição, não só como capixaba, mas como também um profissional de uma empresa, como a Samarco, que procura estar sempre mostrando, através do programa Terra Capixaba, o que de bom vem fazendo nas suas práticas de sustentabilidade, voltado sempre para ir com a visão de transformação social, construção de relações de confiança. E é isso que esse programa, através do que ele mostra, do que o capixaba tão bem faz, tão bem mostra para o restante do Brasil, e por que não dizer, do mundo, é então motivo de muita satisfação. Está de parabéns ao Terra Capixaba e à TV Tribuna, pelo que ela tem hoje, como mostrar em termos de audiência, no nosso Estado e do Sistema Brasileiro de Televisão SBT. No próximo bloco, confira com a gente um alerta importante, sobre como lidar com o seu lixo, para se prevenir na hora das enchentes, das grandes chuvas, e também a educação alimentar. Não saia daí, a gente volta já. Neste bloco, vamos falar de dois temas muito interessantes. O primeiro é a questão do lixo. Como lidar, como preparar e cuidar do seu lixo, para se prevenir contra as enchentes. E logo depois, vamos falar da famosa reeducação alimentar. Confira. Bom dia, amigos do Terra Capixaba. Após um período afastado, o quadro para a vida está de volta. E eu, a Elva, de novo com vocês. Hoje, vamos falar sobre lixo doméstico. Segundo a ONU, cada cidadão, cada pessoa, produz mais de 3 quilos de lixo por dia. Isso é muito, vocês não acham? Vamos tentar fazer a nossa parte? Vamos tentar fazer o bem para o nosso planeta? Vem comigo. Nós, como dona de casa, precisamos fazer a nossa parte. Veja bem, não tem como evitar o lixo da cozinha, o lixo do banheiro, o lixo do quintal. Então, o que a gente tem que pensar? De uma forma simples, de uma forma racional. Veja, vamos colocar esse lixo na rua somente no horário adequado, no horário que o lixo, o caminhão, passa. Então, pense. Vamos fazer a nossa parte. Pega seu lixo. Bom, gente, o mais importante de tudo é colocar o nosso lixo no horário correto. Vamos lá? E aí? O correto é ter a lixeira na altura certa, na altura legal. Para quê? Para que animais, cachorro, cavalo que passam pela rua possam pegar esse lixo e debulhá-lo todo. Não é assim que se fala? Pois é. Aí o que vai acontecer? Vai para o bueiro, vai entupir boca de lobo, com chuva chegando, junho, julho. Nosso estado tem disso, em todos os locais tem isso. A chuva é um problema, vai entupir, vai causar um problema muito maior. A gente tem que se conscientizar. A rua limpa é adequada, é boa para todo mundo. Agora, com lixo espalhado, não, não é legal, não é bom. E a gente vai mostrar como que maus exemplos são prejudiciais para todo mundo naquela questão da enchente. Lembra? Vamos? Olha aqui, gente. Isso aqui é uma boca de lobo. É onde a água da chuva escorre e passa direto, porque está entupido. É muito lixo. Pois é, gente. Aqui é outro mau exemplo. Veja, não é o local adequado de se colocar o lixo. Muito menos entulho, resto de construção, de obra. Porque o poder público e a população tem que entrar em um acordo. jogar lixo conforme nós colocamos no horário adequado é o certo. Mas não adianta o caminhão passar, a população chegar e colocar esse monte de lixo na rua. Por quê? Veja, a chuva chegando vai vir, vai automaticamente seguir o caminho dela, que é descer. não vai vir só água. Vai vir o quê? Vai vir esse lixo todo também e, consequentemente, entupindo os bueiros. Bom, gente, o Terra Capixaba no quadro Pra Vida mostrou pra vocês que a responsabilidade desse lixo doméstico também é nossa. Não é só do poder público, mas que precisamos entrar em um acordo pra que a vida siga melhor pra esse lixo, pra esse entulho. Enfim, ficamos aqui por hoje e na próxima semana voltamos. Beijo pra vocês e até a próxima. Olá, pessoal. Estou aqui mais uma vez no Terra Capixaba, no quadro Educação Alimentar e hoje eu vou falar exatamente sobre o tema desse quadro, que é Educação Alimentar. Então, Educação Alimentar muitas vezes é igual a Reeducação Alimentar. Muitos pacientes não têm essa consciência de que tem que se reeducar. É importante fazer uma reeducação alimentar? Por quê? Porque se a gente faz uma dieta, uma dieta principalmente se for uma dieta radical, essa dieta é feita por um período e aí quando você chega no resultado, você acaba parando de fazer essa dieta. Então, a reeducação alimentar tem que ser para a vida toda. Se você tem o hábito de comer alimentos industrializados, hambúrguer, pizza, refrigerante, se você corta ele por algum período, um período de 30, 60 dias, se você volta a comer esses alimentos, acaba acontecendo o mesmo efeito e acaba engordando novamente. Então, reeducação alimentar é novos hábitos alimentares. É fazer uma atividade física, é beber bastante água, é saber escolher os alimentos certos. Então, as frutas, mais uma vez, lembrando de consumir as frutas, as frutas é importante. Então, o mínimo recomendado seriam três porções de fruta. Então, por exemplo, nesse caso seria meia banda de mamão, metade de mamão, uma maçã e uma banana seria o mínimo de fruta que todas as pessoas deveriam ingerir. Essas três frutas seriam o mínimo por dia ao longo do dia. Então, não precisa comer as três frutas de uma vez. Uma de manhã, uma de tarde e uma de noite. Dá preferência a alimentos integrais. Então, utilizar, trocar a torrada branca pela torrada integral, trocar o pão branco pela integral e sempre incluir fibras presentes nas frutas, nas verduras e também sementes como a chia, linhaça, que eu já falei algumas vezes aqui no programa. O importante da reeducação é comer mais vezes ao dia. Então, comer mais vezes ao dia, alimentação de três em três horas em menores quantidades seria o ideal. E se a gente fica muito tempo sem comer, quando a gente vai comer já está com muita fome. então acaba comendo mais do que deveria e ir estocando. Então, é importante sempre seguir de três em três horas nas pequenas quantidades. Fazer dietas radicais nunca seria a melhor solução como dieta sem carboidrato. Então, cortar totalmente o carboidrato nunca é a melhor solução. A gente tem que lembrar que tem que ser realmente para a vida toda. Então, é isso pessoal. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo pelo Facebook que é o Luísa Duarte Nutricionista ou pelo Instagram que é o Dicas da Nutri. Até semana que vem! No próximo bloco, confira com a gente o passo a passo sobre o reaproveitamento de telhas para fazer os enfeites de Natal. O Natal é época de repensar, é época de se renovar e também reaproveitar materiais para fazer coisas lindas, para fazer enfeites natalinos. Olha que bacana essa ideia da artesã Giovana Carvalho que fica em Laranjeiras na Serra com telhas, o reaproveitamento de telhas para enfeites de Natal. Confira! Bom dia! Meu nome é Giovana Carvalho estou aqui mais uma vez para ensinar a vocês mais uma técnica. Hoje é uma decoupagem com uns apliques de madeira com tema natalino e o melhor com uma peça reciclável que é a telha. Bom, o primeiro passo aqui é a decoupagem no guardanapo. Ele vem com umas películas que eu já retirei essas películas. Então aqui nós vamos usar uma camada bem fina de cola para decoupagem porque o guardanapo ele é muito fininho. Então tem que ser pouca cola numa camada fina. Então essa é a parte da decoupagem. Agora eu vou para o aplique de madeira vão ser duas de mão de tinta. Essa é a primeira. Agora a portinha. A mesma coisa, ó. Uma camada fina e bem esticadinha. Agora a aba das janelas. essa peça é um acessório para a porta. A gente vai fazer uma mini guirlanda com ela de Natal de boas festas. Esse trabalho de hoje é de material reciclado. Essa telha eu peguei no meu quintal porém eu tratei bem dela. Eu lixei ela bem eu lavei e passei uma demão de tinta branca na verdade duas demão de tinta branca PVA. É o artesanato contribuindo com o meio ambiente, né? A gente eu adoro trabalhar com reciclagem e a telha é uma das peças que eu mais gosto de trabalhar. Então pra você que tem uma telinha lá em casa à toa vão lavar ela vão passar uma tinta e fazer um belo trabalho como esse. Não só com o tema natalino como também tem vários outros temas que cabem em qualquer ambiente da casa cozinha uma área de serviço a sala muito utilizada na varanda. Bom, agora nós vamos fazer um trabalho de craquelê pra dar um aspecto de envelhecido um aspecto rústico depois de secar essa tinta marrom PVA eu vou aplicar uma camadinha farta de craquelador a camada de branco aqui também é farta e aguardar só alguns minutinhos pra ele começar a craquelar enquanto o seco craquelê eu já posso começar a aplicar as pecinhas de madeira agora eu vou começar a decorar a nossa casinha de natal agora eu vou pegar cola quente pra montar a aba da janelinha que é a cola indicada pra concluir a guirlanda eu utilizo folhinhas artificiais restinho mesmo daqueles buquezinhos que a gente compra em loja de 1,99 aí você retira algumas folhinhas miúdas daquelas flores e você utiliza pra fazer uma guirlandinha nessa fase agora a gente começa a enfeitar colocar os detalhezinhos na peça aplicando aonde desejar mais alguns detalhes pra nossa casinha ficar bem linda pra fazer o sapatinho eu vou pegar um pedaço de feltro dobrar ao meio riscar o formato de um sapatinho vou pegar um pedacinho de feltro branco pra fazer o detalhe final do sapatinho que vai ser colado com cola quente passar em volta bom agora a gente coloca um pregador aqui um mini pregador e coloca na janelinha a última parte é a parte do telhado aonde eu pego essa peça que é uma pinha muito utilizada no natal e vou arrancando os gomos dela com a tesoura e eu vou pregar ela com cola quente uma a uma fazendo três carreirinhas ou mais se você desejar bom gente esse é o resultado final da peça coloquei alguns mimos a mais pra dar um charme na peça pra ela ficar bem linda delicada aqui eu coloquei uma cordinha pra vocês pendurarem aonde vocês desejarem pra enfeitar a casa de vocês com esse tema natalino com essa peça reciclável ficou muito linda bom espero que vocês tenham gostado eu me localizo no final da avenida central de laranjeiras em frente ao cartório Antônio Maria e o meu telefone é o fixo é 33389976 e o celular 9963 91575 meu facebook é Giovana Carvalho e eu tenho uma página Atelier Giovana Carvalho espero que vocês tenham gostado e chegamos ao final do programa Terra Capixaba você pode perceber que no programa de hoje os temas se complementam falamos sobre o planejamento e a gestão responsável a gestão sustentável do seminário de Atribuna que tudo tem a ver com a matéria sobre o reaproveitamento de telhas para fazer o artesanato sobre a reeducação alimentar sobre a reeducação sobre como lidar com o lixo é isso isso é sustentabilidade é quando conseguimos fazer um conjunto de ideias e de ações práticas para melhorar a nossa vida melhorar a nossa convivência no planeta Terra um grande abraço e até o próximo programa o próximo programa Amém.